Programa Mulher Total Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo O programa Mulher Total começando E o destaque do programa de hoje Os Arranjos da Bela Eclera No programa de hoje você vai ver uma seleção maravilhosa De Arranjos da Bela Eclera Olha, não vi nem na região Nem em Piracicaba, nem na região Arranjos como estes da Bela Eclera Que vale a pena você esperar E eu vou te mostrar no programa de hoje E aí E aí E aí E aí